Chico Anísio, venha pra cá! Música Ô Chico, eu já começo perguntando uma coisa, uma informação que me assustou muito. Você disse o seguinte, não, eu quero morrer no estúdio, como é que é esse, né? Não, é pelo seguinte, eu dando uma entrevista a um jornal, não lembro qual, eu falei, eu vou morrer trabalhando. E aí me ocorreu o seguinte, eu vou morrer no estúdio EDA Globo. Hum, porque eu vou acabar de gravar uma cena, o diretor vai dizer, valeu Chico. Aí daqui eu digo, eu também acho que valeu. Me caio. E não tem morte mais linda do que essa. Puxa, que coisa bonita isso. Isso é uma coisa comparável ao amor e o ódio. É, é, é na mesma linha. Porque o caso do amor e o ódio é uma descoberta que... É uma coisa assim de Einstein, né? Eu gosto de... A pessoa foi fundo pra descobrir isso. Ah, foi, foi, anos de estúdio. Podia ter ficado do fundo onde foi, né? Você sabe que tem uma história real de morte de uma senhora que jogava pif-paf, jogava pif-paf. E aí eu liguei pra filha dela, que eu conheci, e disse, ah, eu não posso sair hoje porque mamãe morreu, eu tava jogando pif-paf, aí ela saiu com uma jogada incrível, ela batia por 12 cartas, aí ela olhou, quando caiu a primeira carta que servia pra ela, ela falou, bati com as 10. E... E bateu com as 10 cartas e bateu com as 10. Um amigo meu joga do pôquer, joga do pôquer, pegou uma carta aqui, pra chorar a carta, o amigo do lado disse, o Severo morreu. Ele falou, então eu vou chorar esse 9 em pé. Isso é que é o sinal... Isso é o sinal de respeito. Respeito ao amigo, parceiro de tantos anos. Severo morreu. E tem uma moça pra ficar no mesmo assunto, uma moça que contou como o que o... Eu tava jogando com o marido, jogando mímica, com o marido, aí o marido foi escolhido pra fazer a mímica, e ficou lá, fazendo... O pessoal, terremoto, inferno na torre, cracatou o vulcão, tava tendo um derrame. É verdade, cara. É absolutamente verdade. Essas coisas acontecem, seguidamente. É que, é que, tem uma história, que eu acho que só serve pra quem entende de pôquer. Do pessoal jogando. Cinco numa mesa, seis e tal, e o cara tá dando carta aqui, e um falou, o Atacelio morreu, ele falou, tiro sete. Claro, que joga com... É. Com uma carta mesmo. Meu Deus. Mas esse... E esse... Foi a mulher desse... Desse senhor que me contou essa história, e ela falou assim, pode rir, pode rir, porque... Hoje em dia eu também rio, não tem como segurar. A Denise Fraga, eu tava ensaiando com ela, ela disse que um dia chegou em casa, ligou a secretária eletrônica, e a mãe tava dizendo, Denise, a vovó não tá passando nada bem. Ela tá na capela número três do São João Batista. Tá passando bem? Mas chega dessa história. Como é que é a história do padre de Maranguape, com que tinha... Ah, essa história é o barato. Tem ligação com esse assunto que a gente tava falando aqui, da rua de morte, né? Padre Quindere. Padre Quindere foi o padre que me batizou. Padre Quindere estava com 98 anos, velhinho, 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 pesando 46 quilos, ele morava num quarto, lá no fundo do terreno, tinha uma senhora que morava vizinho, cuidava dele, lavava sopa, duas sopas por dia pra ele e tal, e o padre Quindere lá, e o bispo, Dom Aluísio Loxaida, que era o bispo de Fortaleza, foi visitar o padre Quindere, era a segunda vez, e o bispo ia a Maranguape. E, o pior coisa, respeitável demais, né? É. Aí ele foi lá e chegou perto do padre Quindere, e disse, ô, padre Quindere, o senhor é um homem tão feliz, o senhor está tão perto, de atravessar os umbrais do paraíso, de conversar com Jesus, de ver a face de Deus. Ele disse, é, mas Maranguape é tão bonzinho. Preferia ficar um pouquinho mais. O pessoal, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? Mas a primeira visita do bispo, foi mais importante, porque foi uma, foi uma ida espontânea do bispo, ele avisou, voa Maranguape. Aí, foi, lavaram a cidade, corre, corre, é, o trajeto, por onde o carro do bispo passaria, e, o bispo disse que chegava uma hora. 20 para uma, o prefeito lembrou que não sabia que tratamento dar ao bispo. Como é que se fala com o bispo? Como é seu bispo? Como é doutor bispo? Como é que ninguém sabia? Você é que sabe, só o juiz de direito sabia. Estava doente em casa, o garoto correu lá, foi lá, doutor juiz, como é que se fala com o bispo? E, ô meu filho, ao bispo dizemos, vossa reverendíssima. Pronto, o garoto voltou, vossa reverendíssima. Pá, parou o carro do bispo, do bispo subiu aquela nuvem de pó, desceu o pó, prefeita viu a porta do, do, do Landau. Lá dentro o bispo, bom, suado. O prefeito disse, vossa reverendíssima, está cansada. O bispo disse, cansada. Eu estou é morta. Como é que a história, você odeia escrever para guardar? Como é que é isso? É tudo, eu escrevo para guardar, escrevi algo, pintar para guardar, que eu não gosto. Aí eu parei de pintar, porque eu não vendo. acho que no Rio, só quem está vendendo é o Romanelli, Jô. Eu tenho um amigo, que não vende um quadro há 26 anos, eu não sei do que é que ele está vivendo. Há 26 anos que não vende um quadro. Pouco dinheiro, o povo está com pouco dinheiro. E, e, e acha que uma obra de arte é superflua, até sei que seja, não sei. Mas o cara compra um, um quadro meu, um quadro seu, ele tem um, um certo valor. Não nos comparemos aos, aos mestres. Muito bem, então, agora escrever, eu escrevo muito, escrevo muito, escrevo muito. Eu tenho 35 filmes, americanos. Como é que é essa história? Americanos, eu fiz os, eu fiz os filmes, não tenho inglês para fazer o filme, em inglês, mas um amigo meu, traduziu. E eu tenho um parceiro, que se chama Mick Herbs, Cherry, que é professor de screenplay, e de direção, no Hunter College, e na New York University. Sim. Ele faz o, o trabalho final, e torna aquele, aquele screenplay americano. Sim. E eu consegui, um, um agente, porque ninguém pode, falar com atista. É mais difícil, é. Não pode, é proibido, né? É. E eles, o Sean Conner, atualmente, está cobrando 10 mil dólares, para ler um roteiro. Hum. E se ele gostar, aí, você dá mais, 9 milhões, 990 mil dólares, aí ele faz o filme. Ah. Já recebeu os 10. Se ele não gostar, não devolve os 10, e nem o roteiro. Ah, e nem o roteiro. E nem o roteiro. Então, esse Arthur, que me foi apresentado, pelo, pelo Mick, é o só, o Sean, conhecia como Arthur, ele morava em, em Los Angeles. Aí, ele pegou 3 roteiros, e levou. E me telefonou de lá, que entregou um, pro Sean Connery, entregou outro, pro Michael J. Fox, e outro, pra Sally Field. E, que estava voltando, pra Nova York, e ele vinha de carro. Falei, não vem de carro, não venha de carro, vem, vem de avião. De carro, a viagem estressante, são dias, e o americano inventou o carro, esqueceu de inventar a garagem, não tem onde guardar carro, aqui em Nova York. Né? Não, mas eu vou de carro, e vem, não vem, e vai, vai, vim de carro. Dez dias, doze dias depois, ele não aparecia, eu liguei meu telefone dele, e atendeu um velhinho. Eu queria falar com o Arthur, e o Arthur morreu. Uma viagem, vai em Nova York, e ele morreu, eu aluguei esse apartamento, que era dele. Deixa eu me dar o telefone da agência, que alugou a parte dele. Me deram, eu liguei pra agência, e a mulher não sabia nada do Arthur, só que era Arthur, ele pagou dois meses da adiantada, alugou, e eu não sei o que aconteceu, com esses três roteiros, um está com o Sean Connery, outro com a Sally Fields, outro com o Michael J. Fox, que nem filma mais, né? Não, não, porque ele está só de mão de partes, né? Então, e eu não sei nada, desses, desses, desses roteiros. Então, isso aí eu já, já, e o professor lá? É. O meu não conhece ninguém. Não conhece ninguém. Não, ninguém, ninguém, Só na área de, de, como professor, como professor, e adaptador. Nós temos um filme que foi feito pra, pra, pra aquele diretor, aquele negro, muito bom, Spike Lee, chama, chama-se, Delegacy. Ele ficou de entregado, não sei se entregou, coisa lá, meio, meio sumida e tal. Eu tenho... Isso já dá um roteiro, essa história. Hein? Essa história já dá um roteiro. dá um roteiro. né? Dá um roteiro. O Arthur que morre, o outro. Isso, isso aí. Eu tenho, com o meu irmão, o Elano, que você conhece, nós fizemos uma novela, estamos fazendo, estamos com 140 capítulos prontos, e essa novela, a minha intenção, é que ela seja a novela da terceira idade. Como, como Malhação é a novela da juventude, essa seria a da terceira idade, que era pra ir ao ar, cinco da tarde, antes da Malhação. Uma novela com cenas mais longas, com coisas mais descansadas, citando coisas de um tempo passado, falando em Silveira Sampaio, falando em gente que a terceira idade conhece, e lembra, e gosta, e gostou, e amou até. Mas nunca ninguém, não consegui fazer com que ninguém da Globo lê, não consegui. Tentei, não consegui. E já tá pronta, prontinha? Não tá pronta toda, porque a ideia é ela não acabar. Mas uma novela dirigida à terceira idade, não corre o risco de ir perdendo audiência à medida que... Não, porque tá sempre chegando. Tá sempre chegando. Ah, tem sempre uns que estão lindos e outros que estão chegando. Acontece o mesmo que com o programa infantil. Tá sempre chegando criança nova. Né? É. Tem criança aí que... que... que era com 35 anos que era fã da Xuxa. É verdade. Ela fã da Xuxa naquele tempo. Continua. Agora, por exemplo, você fez vários filmes no Brasil. Eu fiz dois. Não, não minta. Olha, aqui. Não minta. Não minta. Não conto. Não conto aquela... A cada tempo eu não conto. O quê? O tempo da chanxada eu não conto pelo seguinte. Fez vários e escreveu vários. Escrevi 18. Escrevi 18. Escrevi 18. Escrevi 18. E fez quantos? Como ator. Como ator, eu entrei sempre numa sequência. Só numa sequência. Sim. Aí uns 4 ou 5. Mas depois que o cinema ficou a sério no Brasil, que foi o Marginal que transformou isso tudo, com aquele filme que o Manga fez, para o qual ele trouxe o cara que fez as barras do Poderoso Chefão. Tarcísio Meira, lembra desse filme, né? Lembro, lembro. Ali o cinema mudou. Aí eu fiz dois filmes. Eu fiz os filmes para os quais fui convidado. Só me convidaram para esses dois, ó. Que são? Tieta? Tieta e o Doce Esporte. Doce Esporte do Sexo. Eu fiz para o meu irmão, para o Zelito. O terceiro convite que eu recebi foi muito esquisito, porque me ligou um cidadão chamado Jofre Rodrigues. E disse, chegou ali e disse, eu sou filho do Nelson Rodrigues. O prazer é muito grande e tal. Sou grande admirador do seu pai. Eu queria convidar você para fazer o vestido de noiva. É uma cena com a Marieta, com a Marieta ou com a Marília Pera. Falei, claro, faço. Então, estamos convidados? Estamos. Perfeitamente. Pode mandar o texto, ou o que seja, que eu faço. Não falei em dinheiro, nem nada. Aí, quinze dias depois, me ligou o rapaz do Rio Grande do Sul, jovem, me convidando para fazer o filme. Não me lembro o nome dele. Isso é uma falha. Eu chego ali e disse, eu queria que você ia atrás do meu filme, vou fazer o filme aqui, vou filmar em Passo Fundo, que é uma cidade que tem muito a ver com você, por causa da Salomé, que era de Passo Fundo. Ah, claro. Mas eu não posso aceitar o seu filme. Por quê? Porque eu estou comprometido com o Jofre Rodrigues para fazer o vestido de noiva. E, de repente, ele me chama, eu não posso. Eu sinto muito. No seu próximo filme, eu faço. Aí, abro o jornal, três dias depois, e está o anúncio comunicando a estreia do vestido de noiva na sala do Banco do Brasil. E ele nem me ligou para dizer que eu não estava mais. Entendeu? Ele não me disse mais. Até hoje, ele não me falou nada. Eu continuo esperando por ele, por alguma coisa. Mas vem que é o vestido de noiva, dois, a missão. Agora eu vou ter um medo nele agora. É que eu combino uma coisa e tem uma coisa comprovadamente gravada, como é o caso com ele, eu cobro mais a cada dia. Ele não imagina a conta e ele já está me devendo. Só para ele ficar em casa tranquilo. Para ele ficar tranquilo em casa. Dá um acorde aí do Vitor. Não, 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 não. Olha, nós vamos continuar aqui com o Chico chamando a Sueli Franco também, porque ela vai fazer... Antes da Sueli vir, deixa eu... Eu tenho um presente para você. Posso dar agora? Pode, claro. Cadê ele? Me dê aqui, Alex. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Põe aqui. Aqui para ele não ver. Põe aqui, senhor. Eu vou dar para ele. Esse presente aqui, Jô, é feito pela minha nora. Ah! Uma caixinha com todos os meus personagens. É um barato. É feito pela minha nora. Mulher do niso. Olha... Como é que ela chama? Ela está aí dentro. Ela chama Tatista. Nós já chamamos de Tatiana. Não, é aí mesmo, é aí mesmo. Ela está meio colando ainda. Ups! Meio colado. Eu abro. Não, não. Não. Chega! O que quer se meter no meu presente? É isso. Pronto. Está aqui. Tem o e-mail dela. Olha o acabamento. Tudo bonitinho. Muito. Olha. Tatiana. Tatiana Presser. Maravilha. Que lindo. Que lindo. Obrigado. Deixa eu dizer o site dela. É uma honra. Um beijo e tal. Isso aqui é um... Tá aí. www.tatianapresser.com Pronto. Se alguém quiser uma caixinha. Quem quiser caixinhas. Tudo junto. Tatiana Presser. É. Tatiana Presser. Aqui tem um e-mail. É. Não é? É. Tatiana Presser. É da Arroba Globo.com Com. E o site é tatianapresser.com É. Olha aí. Mas tem um monte de personagens. É. Olha assim. Você passa um dia para lembrar de todos eles. Olha só. O nosso coronel aqui. Olha aqui. Walter W. com você. Walter W. Tem Milândia com você aí. Milândia. Francisco Moreno aqui. Nossa. Martim Francisco. Jardel. Aí Martim Francisco. Martim Francisco. Tá tudo. É uma gracinha. Tudo aqui também. Tem de tudo. Tudo. Obrigado. Você precisa guardar seu salário. Puxa. Vou ter que pedir um aumento. Não. Passa a receber euros. Passa a receber euros. Olha só. Daqui a pouco a gente volta. Tenho aqui ao meu lado o Chico Anísio. Vou chamar Sueli Franco. para ver a gente também. Um prazer enorme mais uma vez no seu programa. Uma alegria. Você conhece o Chico Anísio? Muito prazer. Sente aí. Sente aí. É um roteirista que só está escrevendo para o cinema americano. É. Só que os caras morrem. É um perigo. O Arthur. O famoso Arthur. O Arthur. O que é essa outra coisa que tem aí? Tenho dois presentes mais para vocês. Esse aqui é o... É o... O CD e o... Ah, do Elie Maçante. Do Elie Maçante. O maior cantor do Brasil. Que para mim é como se fosse filho. É mesmo? É. O pai e eu sou diretor do... É. É? É como se fosse filho. E ele... Faz questão com você. Veja o show dele. Obrigado. Obrigado. Qual que é o dinheiro que você vai trazê-lo aqui? Eu já trouxe. Já trouxe mais de uma vez, Elie Maçante. Muito obrigado. Alex, você guarda para mim? Quanto, senhor. Eu vou entregar o terceiro presente agora. Já? É, claro. Isso aqui. Ha! Com a caricatura do nosso... Isso aí é para vocês dizerem a você. Geraldo. Para vocês dizerem a você o seguinte. Esse livro... Tira-se. Está sendo lançado nesse momento aqui. Aqui. Aqui no programa? Aqui no programa. Chegou agora. O lançamento do livro real vai ser do dia 28. na livraria Saraiva do Rio. E no dia 5 aqui em São Paulo. Na Saraiva de São Paulo. Esse livro foi... Existe porque um amigo meu de infância no Ceará. Que é o Raimundo Delfino. Dona da Saraiva. Têxtil. Que é o maior fabricante de giz do mundo. Ele patrocinou o livro. E eu devo essa... Essa liguei a ele. Que maravilha. Tem todos os personagens aqui. Todos os personagens. 40 caricaturistas fizeram as caricaturas deles. Tem a biografia dos personagens que eu escrevi. A biografia de cada um. Dos personagens. Dos personagens. Isso eu acho ótimo. É. Tá aqui. Olha. Olha que delícia. Olha lá. Que delícia. Isso. E... Poxa, que livro bonito. É. Lindíssimo. Vocês podem ir embora. Eu vou ficar lendo aqui. Tem o esquete típico de cada personagem. Tá? É. O esquete típico. Ah, tem o esquete junto. Tem. Olha a Salomé. Salomé. Estava se falando aqui. Da Salomé. Ah... Esse livro vai ser vendido pelo Lupa, que é o vendedor Pitbull. E o preço dele é 79 reais. Olha que bonito. É o livro daqueles... E essa de caricatura linda essa aqui do Tupacante, né? É. O... O... Guarda aqui pra mim. Pois não, senhor. Tá aqui. Eu fiz uma dedicatória pra você aí, tá? Se eu não fizesse também ia apanhar. É, é. Claro. Cadê? Tá aqui. Claro. Ah... Ah... É mentira, Chico. É o título. É mentira, Chico? Até pode ser que são figuras tiradas da vida. Mas cá entre nós, Jô, meu amigo quase irmão, eu te garanto que é verdade. Ou... Quando pouco, foi. Maravilha. Obrigado, Chico. Isso aí. Obrigado mesmo. Tá aqui, guarda pra mim? Valeu, senhor, Jô. Obrigado. Não tem presente de uma, já acabou. Acabou? Acabou? Só? Não. Só isso? Nenhuma. Sueli, os seus presentes agora. Cadê? O meu presente... Não veio com presente. Presença dela. O meu presente é a nossa peça que foi escrita pelo Chico Anísio, pelo Elano de Paula. Há um homem na minha casa. Uma comédia gostosíssima, lindíssima, comigo, com o bem-vindo Sequeira, com o Marcos Pujol e o... Ronan Horta. Que a gente trata, querido pra lá, querido pra cá, a gente esquece o nome do Encoleta. É o nosso diretor, diretor e produtor da peça. Há um homem na nossa casa e trata da... Você não falou o nome do diretor da peça, não é? Rogério Fabiano. O produtor. Meu tom, meu tom. Oi, Rogério. Oi, Jô. Obrigado, viu, Jô. De nada, imagina. Olha aqui, você também quer morrer no estúdio, não, né? Que nem o Chico? Bem velhinha, bem velhinha. No teatro, no teatro, fica mais bonito. Mas dá mais trabalho. Já sai direto. Dá, porque aí do teatro a Globo não paga. É por conta própria. Há um homem na... Como é que é? Há um homem na minha casa. Há um homem na minha casa. Porque é a relação de namoro entre duas pessoas da terceira idade. Posso contar que são... Não pode atrapalhar. Até um certo ponto, pode. Virgens. Ela acha que tem um homem em casa, telefona pra polícia, o detentive vai lá pra procurar esse homem. Não há um homem. É uma noite de Natal. E eles passam o Natal juntos. E ali nasce um entendimento entre eles. Um amor muito bonito. A peça é muito lírica. Apesar de ser uma comédia. E tem um final absolutamente inesperado. Acho que é a primeira vez que o teatro no mundo apresentou o final, aquele final. Tenho essa impressão, Jô. Agora, e são quantos personagens além das duas virgens? São dois principais e os outros dois que fazem participações. Como é que foi? Foi uma peça escrita de encomenda? Você conhecia a peça? O Chico já tinha escrito e apresentou? Eu fui chamada pelo Rogério Fabiano pra fazer a peça do Chico. Ah, foi isso. E você entregou a peça pro Rogério. Como é que surgiu o projeto? Não, o Rogério já tinha feito uma peça minha. Essa lá me minguei, uma peça infantil que eu tinha escrito. E a peça foi muito bem. Foi um grande sucesso e tal. E aí entreguei essa pra ele. Pra ver se ele queria ensinar. Ele próprio produziu. O que foi uma prova de confiança na peça. E escolheu o eléctrico muito bem. A sua eleita é deslumbrante. E o Bem Vindo Siqueira, super contido. Porque o Bem Vindo sempre se... Ele gosta de extrapolar. Ele tá ótimo. Maravilhoso. Acho que é o melhor trabalho da vida dele. Fazendo um romântico maravilhoso. Tá maravilhoso. Tem um trecho aqui. Vamos soltar um trecho aqui no telão, por favor. Homem na minha casa. Um homem na minha casa. Um homem. Eu morro sozinha. Eu tô ouvindo passos ali na sala. Eu tô falando da extensão do meu quarto. Eu tô com muito medo que eu me descubra que eu tô telefonando pra polícia e eu pedi um socorro. Um jovem mesmo. Eu moro aqui pertinho do corte do Cantagalo. O senhor vindo pela tonelinha, eles vão me chegar ali no corpo que eu não beijo. O senhor quer dizer que ele... Pânico. E é esse homem que entra na casa com o propósito de assaltar, talvez? Não, não. Ele vem me salvar. Não existe homem. Não existe homem nenhum. Ela diz isso pra que um homem vá à casa dela. Ah, eu não pensei diferente. É, é isso. Pra mim, eu achava que ela tinha impressão mesmo que tinha homem. Não, 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 não. Não. A minha história era diferente. Era uma companhia, era uma companhia. Tudo bem. Agora eu vou fazer diferente. Quem tá certo é o autor, hein? É. Mas só agora que você tá contando pra ela, né? Eu já falei isso pra ela. Mas ela achava isso mesmo. Mas a gente conversou as possibilidades. Mas o Chico, no meu ponto de vista, o autor tá certo. Ah, eu acho mais bonitinho. Fica aqui. Mas vamos seguir. Não, mas se você tá com a razão, quem é esse homem que tá na tua casa? Não, um ladrão, que ela acha que tem um ladrão em casa. Um ladrão no Rio de Janeiro e que foi embora, sem roubar nada. Pois é, depois é que ela viu. Isso aqui é romântico. Olha lá um ladrão que entra no apartamento de sala e quarto, senhor. É, também, só se for um ladrão é equivocado. Só se ele morar lá. Só o quê? Só se ele morar lá. É, exato. Nós ladrões não tão mais morando em sala. Não, não. Eu estou assaltando o pessoal pobre que anda no ônibus, que não tem nada. Estão assaltando tudo. A tela em cima e embaixo. Quer dizer, você contra o autor e contra o diretor, você vai continuar insistindo que você acha. Não, não, não. Que tinha um homem na tua casa. A partir de hoje eu não insisto mais isso. Não adianta fantasiar, ficar com essa fantasia, que tinha um homem que queria entrar pra comer você lá. Não tinha. Para com essa fantasia. Que coisa. Mas você sabe que no final da peça as senhoras ficam pra pegar... Não pode? Você estreou a peça? Nós estreamos há um mês. E vocês ainda estão nessa discussão pra ver quem é que tem razão? Mas a discussão... O Chico acabou de dizer, o que prova que eu tenho razão. Mas teatro a gente discute até o último dia. Teatro a gente discute até o último dia. Não adiantava continuar achando que entrou um ladrão. E que sumiu por quê? Ah, porque eu acho que ele não viu nada que interessasse. Coitadinha. Vai morrendo inocente. Você faz uma virgem, né? Exato. É, inocente. Inocente mesmo. Tem bom, o telão a gente já mostrou. É. Mas, você foi garota propaganda nos tempos da TV ao vivo. Não foi? Que bobagens você já se lembra que você tenha falado. A sua língua foi certinha do Lalau. Foi. Uma das certinhas do Lalau. É verdade. Agora eu quero saber, no ao vivo, que lembrança você tem? De ter feito alguma que no ao vivo não dá pra corrigir. Não tem jeito. Não, não dá. Você se lembra de alguma coisa? Eu estava fazendo o anúncio, uma propaganda, dos primeiros aspiradores de pó. E ele não funcionou. A emergência no ar. A necessidade de emergência. E o outro, o sofá, cama que não abria. Não, mas eu sou porque você quebrou o sofá. Tentando abrir. Não, sentou no sofá. Ah, que maldade. Apesar de ser magrinha, era magrinha. Mas agora, por que você não fez o aspirador com a boca? É uma ideia pra usar pra uma próxima vez. A Cidinha Campos, que também foi garota propaganda, na Record, de repente ela estava fazendo um anúncio de uma geladeira, esqueceu do texto, completamente. Essa geladeira, continuou mexendo a boca e a técnica toda, o som, cadê o som, pivô, o som, e tal, não sei o que, ah, é, isso aqui. Então, comprem essa geladeira. Voltou. O que que foi? Ficaram examinando aqui. Que maravilha, que maravilha. E ela tirou de letra, o negócio não era com ela. Porque, Chico, você lembra de alguma coisa assim, de, bom, eu fiz isso aí. Aconteceram milhares. Isso aí que a Cidinha fez, eu fiz na Rádio Guanabara. Eu fiz achando que ninguém ia saber, porque a Rádio Guanabara era uma rádio pequena, do Rio. E era, e eu fechava a emissora, meia, domingo, era 15 pra meia noite. E acabou de tocar, tocou um boleto do Gregório Barrios. E eu falei, ouvimos o Gregório Barrios cantando Bessa Lemútil. O operador, chamava-se Vicente, eu não me esqueço disso, Vicente ficou enlouquecido. Não, não, não. E eu falando... Eu falei pra ele. Peguei um mês de suspensão. Ai, que louco. E achei que foi merecido. Foi merecido, foi. Depois me arrependi demais, não achei a menor graça, falei que bobagem, botei o cara numa situação ruim, né? E peguei um mês de suspensão. E aí, sem necessidade, você fez maldade. Uma gracinha, achei que ele ia saber. O dono estava ouvindo a rádio. O dono era o Jorge de Martins, dono da... Aquele chocolate Bering, lembra que tinha? Lembro. Quer dizer, ele ficou ouvindo esse silêncio. Ouviu o silêncio, é. Esse negócio do... Do ao vivo, eu me lembro muito de uma história do doutor Paulo Machado. O doutor Machado de Carvalho, que acordou de madrugada e ligou pra recorte e perguntou... Podia me informar as horas? Fazer a hora de você ir tomar banho, seu idiota, ou... Pior. Pior. Ele ligou o telefone, pegou o hobby, vestiu o hobby, pegou o carro, chegou lá e disse, você tá demitido. Não porque falou aquilo pra mim, mas porque podia estar falando pra um ouvinte da Record. Olha que tal. E mandou o cara embora e o próprio locutor ficou pondo o disco e tal. Será que no tempo da televisão ligou, ele ligou pra falar com o Fernando Vieira de Mello, que era o chefe do jornalismo. E atendeu um repórter lá, atendeu? Da redação já era de noite, falou... Minha flora, me chama aí, ô Fernando Vieira de Mello. Aí o cara falou... Olha, não vai dar não que ele tá ocupado, tá? Não dá. E bateu o telefone. Ele ligou de novo e disse assim... Eu já disse que eu preciso falar com o Fernando... Pá! Bateu de novo. Ele ligou a terceira vez e disse assim... Olha só! O senhor bateu o telefone na minha cara... Sabe com quem você tá falando? Ele falou... Não, com quem? Com o doutor Paulo Machado de Carvalho. Aí o chefe falou... Ah, é? E sabe com quem tá falando? Não! Graças a Deus! Desligou o telefone! Olha só! Eu tô vendo o seu filho sentadinho ali... O André, o Lucas, todo preparado... Deixa eu te falar uma coisa aqui... De microfone... O que é que vocês vão aprontar? Vamos fazer uma coisa aqui pra você... Mas eu quero te dizer uma coisa aqui antes... Que aproveitando a sua estada no Rio... O Tom e eu vamos fazer o nosso show no Nordeste. Ah, é? É claro, não vou dividir com você no Rio. Mas você sempre falou que só soma aqui... Quanto mais espetáculos de humor tem, mais soma? Mais soma, é. Mas antigamente, no tempo pessoal, tinha dinheiro. Hoje não tem mais. Nós vamos fazer o amanhã. Amanhã nós faremos em Natal... Nos centros de convenções de Natal... E depois de amanhã, no sábado... Em Recife, no Teatro Guararapes... Que é o antigo... Ah, eu sei. Tá certo? O Guarapes que é ótimo mesmo. Chico.tom. Tá aqui na minha ficha, ó. Eu ia falar, mas você fica falando tudo antes. Por exemplo, eu sei que um homem na minha casa fica... De quinta a domingo... É. No Teatro Ipanema. Isso. No Rio de Janeiro. E também tem... Eu conto, vocês cantam. Isso é meu sozinho. De quinta e vinte e vinte e vinte e vinte e um em Tocantins, dia vinte e dois em Brasília. O que que é eu conto vocês com vocês? Eu fiz aqui uma música um dia que eu vi com você. Eu conto uma história e essa história gera uma música famosa, conhecida por todos. E a plateia canta. A música é comigo. A letra sai do... É um grande karaokê. Que maravilha. E a plateia... Olha, a plateia adora. A plateia adora. Eu tô até querendo fazer um número dois, com outras músicas, e tô pedindo à plateia que escolha as músicas que... Que querem. Que querem cantar. Porque é um grande sucesso. Então, quando eu não faço um show com o Tom, eu faço o show sozinho, que é esse eu conto, vocês cantam. E dia dezoito de junho, eu tô estreando Os Sete Pecados, na TV Globo, às sete horas da noite. Essa novela é do Valsir Carrasco. Novela do Valsir. É. Olha que maravilha. Quer dizer que na parte da manhã vocês estão fazendo alguma coisa? Teatro infantil? Nada? Nada? Estudando texto pra novela. Tá certo. Vamos ver o quadro. Chico, como é que é esse esquecimento? É o seguinte, eu vou explicar. Vou explicar pra... É uma velhinha. Eu sou uma velhinha. Vem, André. O André vem aqui. O André é um funcionário do governo. André Lucas. André Lucas é... Ele fazia o Poliça, na escola do professor Raimundo. E é meu filho e é meu empresário também. E eu sou uma velhinha, uma velhinha de... Mais velha do que eu, de 85 anos. Bem velhinha mesmo. Por favor, é aqui que a gente faz a petição pra pegar o auxílio aposentadoria. Sim, senhora. Qual é a sua profissão? Puta. A senhora é o quê? Puta, meu filho. Nunca comeu uma. Puta, meu puto, já tá puto. Sei, puta. Mas puta em que sentido? De preferência horizontal, mas... Também pode ser de ladinho. Então, eu não sou muito de escolher serviço, não. Sei, sei. Puta. É. Mas... Minha senhora, a sua profissão é de família? Não, não queria... Não, meu pai era professor, minha mãe era professora, duas irmãs professoras. Olha só, família de professores e a senhora vira puta. Dei sorte. Há quanto tempo a senhora tá na profissão? Ah, faz tempo, minha menina. Eu imputeci. Quando eu imputeci, o Silvio Santos ainda era camelô. O Silvio foi meu cliente. Eu adorava o Silvio. Por quê? Porque ele fazia nada, ele só ria. Ele me pagava com o carnê do baú. A senhora foi precoce, hein? Ah, é. No berçário, as crianças todas botavam a chupeta da boca. Eu já sentava em cima. E agora? O que a senhora faz? A menos porque a idade atrapalha um pouco. Mas eu ainda faço um coqueirinho, batistaca. Frango assado tem muita saída. Uma ou outra chupetinha. Que vocês agora chamam de boquete. Aliás, meu filho, um copo d'água e um boquete não se nega a ninguém. Bom, pra senhora ter direito à previdência, a senhora tem que ter dado alguma coisa em troca. Ah, foi só o que eu fiz a vida inteira. Olha, eu vou dar um conselho pra senhora. Por que a senhora não conta a sua vida na televisão? Quem sabe a senhora fica famosa? Até pode entrar pra política? Aparece com isso. Na política já estão os meus filhos. Obrigado, André Lucas. Obrigado, Celinho. Obrigado, Chico Anísio. Maravilhoso. Olha, na próxima vez que eu vim aqui, que a minha ideia vim aqui de quatro em quatro meses. Meu plano é esse. Sim. Porque eu trouxe tudo de uma vez. Eu podia trazer duas coisas a cada quatro meses. Não, achei que tá ótimo. Trazia a caixa. Eu depois trazia o CD do Elimar e o DVD. Eu depois trazia o livro. Acho que foi ótimo. Eu vou trazer um sketch mais família do que esse. Mais família? Esse é só de família. É. É. É só de família. É, então deixa pra lá. É, por exemplo. E depois tem uma coisa. Não, ela é puta, mas é uma puta de família. É uma família toda, professores. Maravilha. Você passou por mim várias vezes quando eu era... Com licença, daqui a pouco a gente volta.